Você não sabe menina, você não pode saber Com esse amor impossível, sem me perto padecer Veja que minha visita, a minha sorte me guia Não posso ser de você, você não pode ser minha Há coisas que eu não entendo, e também são adivinos Por que Deus foi por você, bem justo no meu caminho Porque você me agradou, e porque sempre se amei Eu sei que você não sabe, você sabe que eu não sei Você, menina bonita, presto em honra, sua feitura É toda a minha desvinda, é toda a minha loucura Tenho sofrido bastante, mas não mal digo esse amor Sopra até com alegria, pois você é minha dor Deus tenha pena de mim Que me dê força bastante Para sempre a saudade Quando eu me perdi tanto Venho resolver a minha sorte Meu sofrimento é vencível É sofrimento é quase forte O meu amor é possível É sofrimento é vencível É sofrimento é vencível